É isso aí. Bom dia, senhoras e senhores. Quero aqui lembrá-los mais uma vez, através também das palavras do Marcos Sousa, que esse é um evento multiplataforma. É um evento que demonstra a força do Grupo RIC e o que ele tem feito de melhor na parte de comunicação e integração. É um evento que será gerado ao vivo pelo YouTube e através do YouTube recortado e difundido através das diversas plataformas que temos dentro do grupo. Nas nossas televisões, nos nossos rádios, nas nossas redes sociais, seja o Instagram, Facebook, TikTok e também através da nossa rique.com.br. E dessa maneira a gente pode atingir milhões e milhões de internautas, de telespectadores, não só através do Paraná, como também do Brasil e do mundo. Lembrando aqui que o nosso Sérgio Sousa, que é o nosso apresentador, junto com a sua esposa, faz o Henrique Rural. E o Henrique Rural hoje é absolutamente um produto vice-líder de audiência e com mais de 300 mil inscritos no nosso YouTube, não é, Sérgio? 285 mil inscritos no YouTube e que através do YouTube atinge milhões e milhões de pessoas com telespectadores no mundo inteiro. Então, eu quero dizer aqui que é uma honra para nós do Grupo RIC promover mais esse debate. Eu quero destacar ainda o meu agradecimento aos nossos convidados especiais para esse debate, o Marco Jank, que é o professor e coordenador do INSPER. Muito obrigado aqui ao Agro Global, muito obrigado pela sua presença. Ao nosso querido amigo e parceiro Ailton Galinari, que é presidente da Coamo e sempre presente nos eventos do nosso grupo. Foi um grande patrocinador e um grande incentivador do nosso prêmio Orgulho da Terra, que é hoje um prêmio consolidado como um prêmio que enaltece, que divulga, que difunde, que dá luz aos homens do campo, a nossa agricultura familiar também. Quero também agradecer ao nosso amigo Roberto Kaffer, que também é um grande parceiro, como presidente da Globo Aves, é um incentivador, também um patrocinador não só desse evento, como também dos incentivos como Orgulho da Terra. Quero também estender o agradecimento aos nossos debatedores, ao nosso jornalista Sérgio Mendes, que junto com o Rose fazem um belíssimo trabalho há mais de dez anos com o Grupo RIC. Recentemente estivemos com uma exclusividade acompanhando a estrutura da FAEP, da agricultura, visitando o país Israel, onde pudemos trazer, através de suas reportagens, o que havia de mais moderno, o que há de mais moderno no aspecto de irrigação e de agricultura daquele país. Ou seja, é um lutador, é um desbravador, é um jornalista que tem toda a credibilidade, não só do agronegócio, como também de todo o ecossistema que está presente junto ao agronegócio. E é o nosso grande âncora, o Mark Souza, que faz um belíssimo trabalho, jornalismo sério, transparente, através das nossas plataformas. Quero aqui dizer, de forma muito informal e singela, o orgulho que o Grupo RIC tem neste projeto RIC Rural Hub. Porque é desta maneira, fazendo a integração com os pensadores do setor, utilizando estruturas de comunicação como a nossa do Grupo RIC, é que nós vamos, com certeza, fazer um Brasil entender melhor o que é a força do agronegócio. O agronegócio está vivendo um momento de muita dificuldade no que se refere à sua persona, à sua característica de como ele se enxerga e como ele é visto junto à sociedade. E um grupo de comunicação como o nosso tem e é aliado, junto com a Record, junto com a Jovem Pan, para desmistificar, para, de alguma maneira, esclarecer para a população, não só do campo, mas a população urbana, a força e a importância de vocês, pessoas do campo. Hoje, de uma maneira muito difícil, o homem do campo é visto como um homem que não tem responsabilidade do meio ambiente, que não tem responsabilidade de sustentabilidade, que não tem um compromisso de desenvolvimento sério, que não é um empreendedor e quase é um vilão. E nós, do Grupo RIC, pensamos completamente diferente. Temos levantado a bandeira, não só do agronegócio, como da economia paralela e integrada que serve o agronegócio, como a logística, como as grandes estradas, como os grandes acessos, que fazem com que o homem do campo tenha uma estrutura melhor para trabalhar. E nós, do Grupo RIC, através do RIC Rural Hub, estamos incentivando, se aproximando cada vez mais, para que vocês nos enxerguem como um grande aliado de desenvolvimento e da demonstração da importância que vocês têm junto à economia. Então, fica aqui o meu agradecimento por poder me aproximar cada vez mais, a confiança de vocês nos enxergarem como grandes aliados, entenderem que nós temos aqui a total abertura de, num processo de duas mãos, de via entre nós e o setor, de construirmos as pautas e as agendas necessárias para que vocês realmente tenham, frente à sociedade, a verdadeira imagem de como vocês representam na força da economia brasileira. Por fim, quero que vocês aqui, através do Sérgio e do Marque, façam realmente um debate maravilhoso e que a gente possa, com isso, com esse debate, usando a inteligência e o conhecimento dos nossos palestrantes, difundir cada vez mais a força do campo e promover a difusão das informações necessárias para a gente continuar crescendo cada vez mais. Muito obrigado e a todos um bom evento. Obrigado. 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 Obrigado.